Já sei o que vou fazer, Jair. Mano, mano. Ai, ai, ai. Ó, agora vai. Betinho, você é o meu mestre cavaquinista do mundo todo. Sem você eu não insisto. Eu amo o trem dos 11. O trem dos 11 é tudo da minha alegria. E sempre estou do lado do Betinho, que eu amo muito. E vou declarar uma música para o Betinho, que eu amo muito. Ae! Wave. Tá ligado a caixa? A que você quiser, Dudu. Não sei o que eu vou mandar. Qual que roupa? Qual que roupa? Qual que roupa? Ah, já sei uma. Então vai lá. Nó. Pode até sentar. Nó. Qual? Pode até sentar aqui, hein. Um, dois e... Vai lá, velho. Que foi. Eu tenho aí, devido. E se eu for por! Não sei, quando...